E aí amigos, continuamos aqui com o João Gabriel, acabou de jogar, jogaram contra o time de, de, peraí, 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 como é que foi a partida? Foi uma partida boa, apesar da dificuldade que a gente teve, o time correu atrás do prejuízo, como sempre a gente bem unido, conseguiu mais uma vitória, e agora vamos preparar pra final amanhã. E a expectativa? A expectativa é de mais uma vitória amanhã, né? É contra quem sair daqui? É, exatamente, contra o time de Caxias e Passos do Miá. Você já conhece quem? A gente já conhece os dois times, jogamos contra o time de Passos na fase metropolitana do Gêmes, contra o time de Caxias na fase do Grupo. E vocês estão como? Estão invictos, perderam alguma? Estamos invictos desde o Géus, Jogos Escolar de 196. Ah, olha aí, ó, então Gabriel, boa sorte, parabéns, e boa competição, espero que você seja campeão. Obrigado. Um abraço. Eita, derrubou o meu. Eita, derrubou o meu. Vai fazer final, hein? Quem ganhar final, o que ganhar vai representar o estado. Olha só, o time de Caxias. Dois pontos agora para a Caxias, para o time do Passos do Miá. O time de Caxias vem com... Vem com Cauã, número 4, Vinícius, 57, João Lopes, número 11, Murilo, 34, Antônio, 6, Renato, 23, Gabriel, 2, filho, 1, Geneson, 21. O técnico que é professor Fernando, colégio Hélio, Hélio Queiroz. E o time de Passos do Miá, vem com Pedro Lucas, 11, Antônio, 6, Davi, 7, Davi, 10. Reinaldo, 4, Arthur, 9, Luan, 12, Carlos Jorge, 1 e João Guilherme, 5. A técnica professora Selma, veterana Selma aí do jogo. E vem agora chegando Passos do Miá, infiltração forte com o Carlos Jorge, recuperação, as grandes contra-ataques, tentativa de ir buscar ali na cabeça do garrafão. Ficou com a sombra o filho e meteu uma bola lá na área da Blanche Lima. A charanga aí do Passos do Miá, galera festigiando aqui no ginásio Paulo Leite. O time Passos do Miá marca uma zona 2-1-2, vem para o chute o time de Caxias, a bola não cai, acelerou. Vai lá dentro, Pedro Lucas, não converteu, sobrou, bola para o Reinaldo, tentativa, nada, filho. Recuperação do Reinaldo. Carlos Jorge com a bola, pintou o chute o Pedro Lucas, bola aqui no armador João Guilherme, João Guilherme para o Pedro Lucas. E estourou o tempo de ataque, 24 segundos. Bora para o time de Caxias, tudo igual, 5x5. Segundinho aí. Eu estou sem. Está sem. Está aí? Está oito, está oito. Está lá. E vamos embora de cima. João Guilherme. Bola em cima com o Carlos Jorge. Carlos Jorge, meu bloqueio. A bola vai lá no armador, chute. Meu pintor rebote, recuperação do time de Caxias. Acelerou para dentro, muito rápido esse cara, hein? O armador, o número 2, Gabriel. Deu sobra. Vai para 3. O Renato deu rebote. Bora para o Passos Lumiar. Brigou. A bola acabou indo para fora. Ante, eu perdi o posto. João Guilherme Armando aqui pelo time do Passos Lumiar. Carlos Jorge com a bola. Veio o bloqueio do Antony. Fugiu. Pisou na linha. Pedro Lucas, na tentativa de 3, acaba pisando na linha. Pedido de tempo agora solicitado pelo time da Selma. 8x5 Caxias e segue o jogo. Pedido de tempo. Maravilhoso. Arnaldo. finderam nós. Bom, gente. inspiration. Comentários. 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 Mande um alô para a sua equipe, para a sua torcida, para o seu colégio, quem está aí no Paço do Lumiado, de Caxias, Peixinho de Amos. O chat está disponível para todos. E aproveita e vai lá, dê um like, aperta o dedinho lá no joinha. A promessa aqui é de um grande jogo, a promessa aqui é de uma grande partida. Gabriel Armando, que é o time do Caxias. Soltou a bola aqui com o Filipe, que foi para o chute e meteu essa bola. 11 pontos agora para o time do Paço do Lumiado, de Caxias e 5 para o time do Paço do Lumiado. Foi para a jogada individual, foi para dentro, a tentativa, viu o gigante Antônio, não sobrou. Deu o bloqueio, vai subir de novo, sobrou a bola, exalou o time do Caxias, só para fora. Mas muito valente agora a defesa do Caxias, muito valente o número 1, Carlos Jorge, do time do Paço do Lumiado. A promessa aqui é de uma grande partida, galera. Carlos Jorge, número 1. Faltou a porta, está aqui no gigante Antônio, Carlos Jorge de novo, tentou, deu nada. Acelerou a bola, chegou a bola aqui no Gabriel. Recuperação do Pedro Lucas, João Guilherme com a bola agora, Armando, buscou o gigante Antônio, bateu para cima, encarou a defesa, subiu, deu falta, a bola não caiu. Roda no ar a bola e não cai do time, depois da seguida do Antônio. Número 6, nome de jogador, de estatura de jogador, o cara é muito grande. E vai ele agora para a cobrança do seu primeiro lance livre. Chorou e saiu, não coberta o primeiro. Tem direito ao segundo, vai ao segundo lance livre. Deu aro, saiu o rebote, garantido ali. Com o Renato. Foi para dentro, Renato, carou a defesa, subiu, deu aro, rebote do Antônio. Recuperação do time do Caxias com o João Lopes. João Lopes agora com a bola. Cauã. O armador, foi uma tentativa de 3 ali o Gabriel, a bola não saiu, recuperação do 4 do Gabriel. Vai encarar, encarou, subiu, com muita categoria, deu o rebote. Depois do Cauã, pegou um toque ali do Antônio, acelerou o jogo aqui. Boa bola. Ah, ele merecia a sexta. Último toque foi do João Lopes, a bola foi para fora. Virou a bola, vai em cima, subiu no bloqueio lá o Alex. Estourou o tempo, brigou o filho, brigou o filho, foi lá pela posse, bola do Caxias. Estou com a presença aqui nos lados do Felipe Silva, que é um veterano aqui do Jogos Escolar. Jogou pelo Divina Pastora, jogou pelo Dom Moço, vai Gabriel Fintor. Subiu, foi bloqueado, acelerou o jogo aqui com o Pedro Lucas. Pedro Lucas vendeu com a bola, marcado forte pelo Cauã. Recuperação. Tentativa de contra-ataque, grande bola. Gabriel foi lá em cima, sentiu a falta. E são dois pontos mais a bonificação. O contra-ataque muito, o rabo do filho do Caxias é muito, muito, muito perigoso, galera. Tem internet. Tem caneta? Internet, internet. Ah, tá. Ah, hoje não tá funcionando hoje. Eu sei, eu tô sabendo. Recuperação agora do time do... Pegou a falta antes da esportiva do jogador do Passo de Lugar. E aí, vai pra dois lances e bonificação. Essa paradinha aqui, galera, porque nós estamos com um problema técnico aqui com a nossa internet. A UI não tá funcionando muito bem hoje. E nós estamos resolvendo aqui pra você acompanhar com exclusividade aqui no Sport Tube. Essa partida valendo pela frase eliminatória. Vai pro primeiro lance, Cauã, não converte. Vai pro segundo. Tem segundo? Tem dois lances e porta de bola, hein? Pode fazer agora esse lance e tem a possibilidade de fazer mais um. Líquido. Cauã, depois vai com a bola aqui agora. Recuperação. Vai lá dentro, encarou um contra um, Alex, tentativa. Deu rebote. Pedro Lucas pegou e converteu. Dois pontos. Treze a sete agora no placar. Contra-ataque muito rápido no Caxias. Gabriel pegou a bola de cima. Subiu marcado. Conseguiu converter. Quinze a sete agora no jogo. Pedro Lucas, muito bem marcado. Vai pra três. Só pra falta. Vai pra três lances. Alex fica falando que foi só bola. Gabriel. Tá falando que foi só bola, professor. O professor fala, não, senhor. Foi falta. E ele vai pra ele. Pedro Lucas pode fazer três lances agora. O placar está treze a cinco. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A parada básica ali, foram organizar alguma coisa. Abrindo o chat aqui agora, temos Carlos Jardel. Vamos, Caxias. O pessoal do Caxias já se acompanhando. Agradeço muito a companhia de vocês aqui nessa transmissão. Luiz Neto, pra cima Caxias. Vamos, Caxias. Alexandre Salles da Cunha. Dorival Alves. Vamos, Caxias show. Caxias é quem está mandando até agora a partida. Quinze a sete. Vai pro primeiro lance, Pedro Lucas. A bola não cai. Tem mais dois lances, Pedro Lucas. Da bola de três. Sofreu a falta do Gabriel. Ele vai lá e converte um. Tem mais dois lances. Pode garantir dois pontos mais aí. E aqui o Francisco Motense. Dando um alô pro pessoal. Fazer uma conversa agora. A energia positiva aí do Francisco deu certo, hein? O Francisco quer o passo de iluminar aqui. Cauã. Vai acelerar. Acelerou o Cauã. Encarou a defesa. Foi pra três. Bola muito alta. Deu o rebote. Recuperação. O time do passo de iluminar. Gigante Antony. Solta a bola. O Carlos Jorge. Agora o João Guilherme com a bola. Carlos Jorge. Encarou a defesa. Antony. Arrou a linha de três. Cortou. Foi lá dentro o gigante. Subiu. Pegou o rebote. Subiu de novo. Deu ar. Deu falta. Vai pra dois. O gigante Antony. Eu não preciso falar aqui. 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 Ele vai Antony. Vai pro arremesso. Converteu. Cai. Pra cinco. A diferença. Tava quinze a nove. Vai pra mais um Antony. Pode diminuir ainda mais a vantagem do Caxias. Converteu. Quinze a um. Pedido de tempo solicitado. Pelo técnico Fernando. Do time do Caxias. Caxias que tá voando baixo pra cima do passo de iluminar, galera. Um doteijinho ali. Só de... Pra cá? Não. Não, não podia não. Pra torcida ali. É perra mesmo doteijinho. Aí vai dar gravado. Só no primeiro carro. E a primeira parte. Aí no segundo. Aí vai gravado. Onde está? Não. É o primeiro tempo. Não, é só dois tempos. O que? Não, mas no primeiro, vocês vão ter que levar o tempo. Não. É rápido. Não. Não, mas o primeiro tempo. E o outro aqui é cinco anos. Não. 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 Salazar de Caxias aí Thay, Cauã Soares Não, Cauã é passo Passo do Lumear Então vamos fazer assim pra identificar a galera aí Quem for Caxias aí bota o coraçãozinho vermelho Quem for Passo do Lumear bota o coraçãozinho amarelo E vai pra Gabriel encarou a defesa Encarou o gigante onde? Deu o fluto, a bola não caiu Antony acelerou a bola aqui com O Carlos Jorge, Carlos Jorge Pra João Guilherme, João Guilherme, Carlos Jorge Bloqueio ali do Antony Achou Pedro Lucas Vai pro Xuxo de 3, canhotinho Bola cai, bola boa Pedro Lucas Vai a 14, cai pra 1 Menos de um minuto para o final do primeiro período Que você acompanha com os três novidades aqui do SportTuber, galera Cauã Carou Cortou pro fundo Passo de tampouco, subiu Bola pro Pedro Lucas Acelerou Lá dentro do João Guilherme Vem na batida Não deu nada Errou o João Guilherme Bola difícil de errar essa Dobrou a marcação, Alex Tentativa do Cauã aqui na frente Não deu Agora sim, Pedro Lucas Dá pra ter de novo Vai Fugiu da falta Quase cai Gabriel Acelerou Torcida pedindo pra segurar Vem Renato Bola de 3 E agora, galera Como é que fica Como é que fica? 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 Um instantezinho para beber uma água e a gente já retorna para transmissão nessa grande partida. Se acompanha com exclusividade aqui na tela do Esporte Clube. Pegue essa galera ali, ó. 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 Aplausos E reinicia a bola aqui, dessa vez posse do time do Passos Lumiar, Anthony, muito bem marcado ali, dobrou a marcação, foi para dentro, encarou, sofreu a falta, vergonha, se é possível passar, vai à loucura, aqui no girraso galera, lembrando a vocês, vocês podem estar achando curto o espaço do período, mas é que, para esse evento, ontem, foram 8 minutos cronometrados, talvez você esteja estranhando aí, alguém comentou alguma coisa aqui, e eu estou esclarecendo, então são 8 minutos cronometrados, tá bom? Pelo, pelas regras oficiais da CBB, vai para o primeiro, deu rebote, filho com a bola, soltou a bola do Cauã, Cauã acelerou, acelerou bem o Cauã, encarou a defesa, vai lá dentro, um passo, meia bandejinha, subiu agora, dessa vez, Anthony, Anthony encarou a defesa do Gabriel, Gabriel, meia bandejinha, foi lá e converteu mais um, 18x15, Gabriel número 2, porque o time do Caxias tem Gabriel número 2 e Gabriel número 11, hein? E dessa vez, da sexta de 3, foi de Cauã, contra a Curidade, na Zona Morta, aproveitou que a defesa flutuou, foi lá, remessou e converteu mais 2, mais 3, 18x18, tudo igual, bola na mão do Carlos, muito pressionado, João Guilherme, e saiu o arremesso, procurou o gigante Anthony, vai inverter a bola, não conseguiu, o Reiraldo estourou o tempo, bola na mão do Gabriel número 2. Eu vou chamar o número 11 do Caxias de João Lopes, vai pro segundo arremesso!